Faz aí a mulher abrir as pernas Cadê? Cadê? Eu sei fazer Cadê? Faz aí, Dagoberto Ei, Dagoberto Faz aí Quero que alguém faça Não pra ele Fazer a mulher abrir as pernas aqui Cadê? Faz aí, Dagoberto Faz aí, Dagoberto Faz aí Faz aí Pingo É o cara que sabe o que eu sei fazer Pingo Pingo